Bom dia, Sr. Darlan. Bom dia pra você e pra toda a sua família. Sr. Darlan, aqui foi o temostato que eu comprei o senhor e fiz essa chocadeirinha. Ela não é tão bem pequena, viu? Eu vejo você fazendo direto aí, mostrando como é, e eu fui aprendendo devagarzinho. E agradeço primeiramente a Deus, segundo ao senhor, viu? Esse vídeo aqui eu vou mandar pra o senhor. Ela ligou aqui em 37.2, quando chega em 38 ela desliga e volta a ligar só com 37.2. O senhor configurou muito bem configurado, muito obrigado, viu, Sr. Darlan. Aqui, ó, tá recheado de ovo de codorna. Ela tem uns 400 e poucos ovos aqui, ó. Só ovo de codorna, umas criaçãozinhas pequenas que eu tenho aqui. E essa daqui é uma profissional. Essa é com ovo de galinha. Essa daqui, Sr. Darlan, também é muito boa. Essa daqui dá choque mais, viu? Agora, essa daqui eu quero que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, eu agradeço muito ao senhor, por o senhor estar ensinando a todos nós aí, todos os pessoal, ó, aí, ó, tem muito ovo de codorna. Sr. Darlan, muito obrigado. E esse vídeo eu mando pra o senhor. Muito obrigado. Obrigada. O senhor.